Já são recorrentes as brincadeiras que Manuel Luiz Golcha protagoniza durante o programa das manhãs, você na TV. Durante o programa desta quinta-feira, 4 de outubro, o apresentador surge com palha em cima da cabeça, a fazer de cabelo e imediatamente faz as risadas da plateia. Com um ar divertido, Golcha começa por dizer, a minha mãe odeia estas graças. Estou cada vez pior. Depois da grande entrada, o marido de Rui Oliveira, explica por que será eternamente uma criança. Ontem uma senhora, inteligente, disse, você é uma criança grande e é isso. Vou ser até os últimos dias porque eu já fui uma criança velha. Encontrei ali um bocadinho de palha e pus. Gostava de ter o cabelo todo branco e isto faz-me lembrar o meu pai que usava o cabelo malabarista. A dado momento ficou careca e deixou crescer de um lado, acrescentou.Leonor Poeiras foi a escolhida e vai substituir Manuel Luiz Golcha na condução do programa da manhã, durante o período de férias. Vou regressar ao trabalho no dia 15. Recorde-se que Leonor Poeiras costuma substituir Fátima Lopes no programa à tarde e à sua. .